Olá pessoal, sou o doutor de refrigeração, mais uma vez trazendo super dica para vocês dessa feita com refrigerador Electrolux, esse é um tipo de refrigerador chamado side by side aonde o freezer é separado do evaporador em outro gabinete é um refrigerador muito bom e o cliente nos chamou aqui pelo seguinte fato que o freezer só está resfriando, não está congelando os alimentos então vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu verifiquei aqui já retirei a tampa daqui de trás, aqui a parte de trás do aparelho aonde fica compressor, condensador e microventilador como vocês estão vendo o condensador está muito sujo pessoal olha para isso aqui, o condensador tem que dar uma geral não somente o condensador, mas na bandeja também está vendo aqui como é que está? agora vamos lá, o aparelho não está congelando na parte do freezer o que eu trago para vocês, a real situação é essa daqui olha como o filtro secador está molhado pessoal molhado e gelado aí você diz, mas por que ele está molhando doutor? porque ele está condensando, agora por que dessa condensação? está sendo gerado internamente nele aqui uma pré-expansão é por isso que o fluido refrigerante já começa a adentrar o tubo capilar sob baixa pressão, baixa temperatura, condensando está vendo? é para isso aqui, está vendo como está aqui nós sabemos que todo filtro secador ele tem que trabalhar de morno para quase quente dependendo da situação ele está condensando, está todo molhado aqui aí você diz, mas e aí, o que tem que fazer nessa situação? nessa situação aqui pessoal, tem que limpar o condensador limpar a bandeja e fazer reoperação de gás na reoperação de gás, substituir o fio do secador fazer vácuo no equipamento e dar uma nova carga de fluido refrigerante aqui por isso que a parte do refrigerador está boa mas a parte do freezer não está conseguindo congelar por conta dessa pré-expansão que está sendo gerada no fio do secador fazendo isso daí o problema com certeza estará sendo resolvido beleza pessoal? vou passar aqui o orçamento para o cliente o cliente autorizando, a gente executa o serviço fica mais essa dica aí do Dr. Regeração para vocês fiquem com Deus tchau, tchau pessoal e aí Obrigado.